Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, eu sei que vocês gostam, fiquem até o final do vídeo. Top ações baratas para investir em abril, segundo o indicador P sobre VP. Mas antes de mais nada, já dá aquele seu like. E já vem aqui, criaturinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro dos nossos novos conteúdos, sem que tem novidade. Antes de eu falar, eu quero saber, compartilha aqui comigo, porque eu também quero saber a sua opinião. Qual ação você aí está de olho, olho aberto, para investir em abril, que você acha que está barata, comenta aqui embaixo comigo. Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, a gente traz aqui fatos, como eu sempre falo, estudos, porém, não é só o PVP que mostra se a ação vale a pena investir ou não, tem todo um contexto. Certo, meu menininho? Certo, vamos lá. Vamos nessa! Na nossa décima posição está ela, a MRV, código na bolsa MRVE3. A MRV é uma empresa brasileira que atua no setor de construção civil e com corporações. Considerada uma das maiores construtoras da América Latina, a empresa possui o maior número de unidades e cidades atendidas do país. volta para mim, meu amor, eu vou falar agora sobre indicadores fundamentalistas. Mas antes, Carol, eu não sei, eu não entendo nada, eu não sei nada. Catochinho, deixa um card aqui, a gente tem uma série que a gente fez explicando sobre o que são os indicadores. Vai lá, dá uma olhada, está de forma simples, está de forma tranquila para você estudar. Certo, Catochinho? Certo. Indicadores fundamentalistas na tela da MRV. Em nono lugar vem ela, que foi muito falada e está sendo muito falada, é a COPEL, código na bolsa CPL E11. A empresa é considerada uma das principais do setor elétrico e geralmente atrai atenção por ter aí um bom rendimento para os investidores. A COPEL é uma empresa responsável principalmente por gerar e distribuir energia elétrica. No entanto, também atua na área de telecomunicação, fornecendo serviços como internet para a população. Volta para mim, COPEL, ano passado, muita gente perguntou, esse ano tem gente perguntando. Será? Será que vale a pena? Vamos aos indicadores fundamentalistas, coloca na tela, menino, da COPEL. PL de 4,07, PL excelente abaixo de 10, ROE de 22,33%, ROIC de 12,31. Nos últimos 12 meses pagou uma paulada de dividend yield de 9,75%, considerado muito bom e o PVP está em 0,91. Em oitavo lugar está a empresa Celesc, código na bolsa da ação CLSC4. As centrais elétricas de Santa Catarina S.A. é a principal responsável pela distribuição de energia no estado catarinense. A empresa é considerada de economia mista. O estado detém o controle acionário da empresa, detendo pouco mais de 50,2% das ações ordinárias. São 12 usinas hidrelétricas com capacidade instalada de aproximadamente 83 megawatts. A sede em Florianópolis, da qual se estendem 16 regionais nas principais cidades do estado. Agora sim, volta pra mim, menino de ouro, indicadores fundamentalistas da Celesc na tela. A empresa tem um PL de 6,48, ROE de 13,89% e um ROIC de 8,19%. PVP que está abaixo de 1, indicando que está barato em 0,90, segundo o PVP. Volta pra mim, meu amor, lembrando, estude as empresas. Isso é uma obrigação sua, meu amor. Nós aqui não recomendamos. A gente fala, traz o que os analistas trazem, estudiosos, mas você é mais estudioso ainda. Então tem que colocar na cabeça que precisa estudar, ok? Não é recomendação, deixamos claro aqui pra vocês. E agora em sétimo lugar está ela, Neo Energia. Código na Bolsa, N-E-O... Código na Bolsa, N-E-O... Código na Bolsa, Catochinho! Ixi, até aí outra vez. N-E-O-E-3. Conseguimos falar dessa empresa que todo mundo fala Neo Energia. A Neo Energia é uma empresa que atua com geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica. É a segunda maior do setor no país. Ela atende 13,9 milhões de unidades consumidoras, atuando em 18 estados. Volta pra mim. Na tela, indicadores fundamentalistas da Neo Energia. PL em 5,32, ROE de 16,19%, ROIC de 10,10%, dividend yield dos últimos 12 meses de 2,55% e o PVP de 0,86%. Em sexto lugar está ela, a Alupar. Código na Bolsa, Alup 4. A Alupar Investimentos S.A. é uma holding de controle nacional-privado com atuação no setor de energia elétrica. Ela opera nos segmentos de transmissão e geração. Volta pra mim, dinininho. Indicadores fundamentalistas pra você aí na tela. Teu PL é de 7,29%, ROIC de 15,12%, ROIC de 11,15% e o PVP está em 0,81%. Em quinto lugar está ela, a Bradespar. Código na Bolsa, BRAP 3. A Bradespar, companhia de investimento controlada pelo Bradesco, detém cerca de 6% do capital votante da Vale. Embora tenha sido fundada em 2000 com o objetivo de participar de controle de empresas líderes de segmentos maduros da economia, em 2019 esse é o único investimento no portfólio da companhia. Catochinha, o que nós vamos colocar na tela? Aquela parte pra todo mundo estudar. Indicadores fundamentalistas. Fundamentalistas da Bradespar na tela. Seu PL está em 2,16, bem abaixo de 10 positivo. ROIC alto de 37,43%. O ROIC também é alto de 36,46%. Dividend Yield nos últimos 12 meses foi de 34,32%. Muito, muito bom. E o PVP de 0,81%. Você aí que me pergunta, Carol, mas por onde você investe? Qual corretora você investe na Bolsa aí de valores? Eu invisto pela Toro Investimentos. Tem um torinho roxo. Toro Investimentos que tem uma plataforma fácil, tem cursos educacionais pra você começar a investir, pra você se sentir seguro, segura. Taxa zero de corretagem. Você abre sua conta gratuita, meu amor. Taxa zero. Tem atendimento especializado, atendimento bom. E você tem dois bônus. Abriu a conta, ativou com 5 reais. Mas não é só abrir a conta, é ativar com 5, 10, 15 reais. Seguinte, eu vou te dar dois presentes. O primeiro, uma planilha de organização financeira. Que é pra você começar a saber o que você gasta, o que você ganha. E o segundo é uma belíssima planilha de rebalanceamento de carteira. Agora, clica aqui no link. Tá aí, né, que a tua gente tá fácil. Clica. Cliquei no link. Abri minha conta gratuitamente e comece a investir. 5, 10 reais, tem que ativar a conta pra você ganhar uns presentes. Em quarto lugar, vem ela, a empresa West Wing. Código na Bolsa, o West 3. A West Wing é uma loja de decoração online criada em 2011 como subsidiária de uma empresa alemã homônima. Ela conta com um serviço de curadoria que busca tornar a experiência digital do consumidor a mais próxima possível de visitar uma loja por lazer. E agora sim, vamos aos indicadores fundamentalistas da empresa. Tá aí, tá na tela. PL em menos 7,19. ROE de menos 11,08%. ROE de menos 18,36%. E o PVP está em 0,80%. Lembrando, meu amor, a gente vê, avalia todos os indicadores de uma empresa. Vai ver lucro, vai ver dívida, estuda, tá fácil. Vai no YouTube, veja o que é empresa, veja do que se trata o projeto. Porque aqui nós estamos falando do PVP. Mas, pra fazer sentido ter na sua carteira, você precisa avaliar a empresa como um todo. Certo, Catochinho? Certo. E agora, vamos para o pódio. Catochinho, fala o que vai acontecer. Vai rufar os tambores. Ofa, os tambores do Brasil! Em terceiro lugar, vem ela, a Sanepar. Código na bolsa, SAPRE4. A Sanepar é uma empresa de prestação de serviços de saneamento básico. A companhia é responsável pela prestação de serviços de saneamento a 345 cidades paranaenses e a Porto União e Santa Catarina, além de 297 localidades de menor porte. E agora sim, Sanepar, será? O que você acha? Não sei. Coloca aí indicadores fundamentalistas da Sanepar. PL está em 5,20, abaixo de 10, excelente PL, ROI de 15,05%, ROI de 12,16%, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,49% e o PVP bem abaixo de 1, indicando que a empresa está barata em 0,78. Em segundo lugar, medalha de prata, vem ela, a empresa Tecnos. Código na bolsa, TECN3. O grupo Tecnos é a maior empresa de relógios da América Latina. A companhia iniciou suas operações sob a marca Tecnos. Diversificou o portfólio para outras marcas e segmentos de mercado. Além de relógios, o grupo Tecnos licencia marcas de outros segmentos, como Mormai, Kate Spade, Diesel, Fóssil, Emporio Armani, entre outras marcas consagradas no mundo da moda. Na tela, indicadores fundamentalistas da Tecnos. PL em 8,30, o ROI de 8,53%, ROI de 9,32%, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 2,73%. E o PVP abaixo de 1, está em 0,71. Agora, antes da gente falar a primeira empresa, meu amor, o que eu quero? Que você venha comigo, porque isso aqui é pra você. Esse canal é seu, você que manda aqui. Você gosta desse tipo de conteúdo? Comenta aqui embaixo, cara, eu gosto, acho legal, quero saber por quê, pra eu saber do que você gosta. Pra gente trazer conteúdo pra você. Certo, meu amor? O que a gente quer? Que você se sinta feliz e que você se torne um grande, uma grande investidora. Em primeiro lugar, quem é? Quem vem? É ela, a Iven. Código na bolsa, Iven 3. A Iven é uma empresa que atua com construção e incorporação imobiliária. Ela opera principalmente nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Sua atuação é tanto com empreendimentos comerciais como residenciais. E agora sim, vamos? Vamos aos indicadores fundamentalistas da Iven na tela. E agora sim, lembra que eu perguntei no começo do vídeo? Quero saber, qual ação você está de olho para investir em abril que você de repente fala que está barata? Qual será, hein, Catochinho? Qual será? Qual será? Nós queremos saber. Certo, meu meninão? Certo. Certo, meu menininho? Certo. Por hoje é só, mas nós vamos deixar um card aqui, ó. Petrobras, vale a pena investir? Quer saber mais? Então corre e vem aqui no card. Por hoje é só, meu amor. Fiquem com Deus, eu sempre falo. Vou ao Brasil. Um beijo de luz. Quem investe o futuro... Agradece. Até o próximo...